MS Cap, títulos de capitalização, saiu pra Três Lagoas. Ô inveja que eu fiquei do Adelvan, Aldervan, Aldervan. Ganhou, seu Ricardinho, um carro. Ei! Não, ele dividiu, mas ganhou. Ganhou dividindo, mas ganhou. Já pensou? Que coisa boa. E a nossa Mari Verdam, foi lá conversar com ele. Você pegou a receita pra ganhar no MS Cap? Sim, já relei, já tudo. Eita, coisa boa, hein? Pronto, meu. Vamos saber do Adelvan, como foi aí ganhar no título de capitalização do MS Cap? Fala, Israel Espíndola. Olha, hoje eu vim conhecer mais um ganhador aqui do MS Cap, pé quente. Você sabe que Três Lagoas, né, Israel? Nós somos pé quente. Esse aqui é o Aldervan, e ele ganhou na semana passada o terceiro prêmio, que é um MOB, é ele mais um ganhador de Campo Grande. E Aldervan, fala pra gente qual que é a sensação de ser um ganhador do MS Cap? É muito bom. Graças a Deus, né? Assim, Deus sabe o que faz, Ele sabe o quanto a gente merece. E é muito bom, vem uma hora boa, bem na hora que eu tava contando, precisando, igual essa casa aqui tá à venda. Eu já tava preocupado, já, né, precisar de sair. E agora é uma ajuda muito boa, porque agora eu já tô mais de cabeça erguida, se precisar de sair eu já tenho como começar. É muito bom. Olha só, e conta pra gente, você é um comprador, né, ajuda o Hospital do Amor. Já faz tempo ou é a primeira vez que você comprou o título de capitalização? Não, faz muito tempo, inclusive, antei no começo, eles até me ofereceram pra vender. Só que aqui é muita correria e não dei conta de atender. Aí eu parei, mas dessa vez, toda vida eu continuo comprando. Olha, gente, e você compra, tipo assim, ah, vou ganhar dessa vez ou você, ah, vou comprar, vai que eu ganho. Como é que é a sensação? Não, eu compro mesmo, assim, por comprar mesmo, ainda mais que vem ajudar no Hospital do Amor, a gente compra. E sempre eu tô ali no Barra de Santista, que a gente bate o cartão lá todo dia, aí ele fala, mineiro, vai comprar uma cartela hoje? Eu mesmo falo, não, marca uma aí pra mim, marca duas. E pega, às vezes eu deixo lá, pego depois. Mas de ganhar, assim, todo mundo conta de ganhar, né, mas nem esperava, porque é uma surpresa. É isso, gente, olha, e você também pode participar, você pode concorrer aí vários prêmios e ajudar também o Hospital do Amor de Campo Grande. É isso aí, galera. Então, ó, voltamos aos estúdios e, olha, essa semana tem mais prêmio, viu? Então não deixe aí de adquirir o seu título de capitalização e, ó, boa sorte. Tudo bem, dona Mari Verdun? Viu? Títulos de capitalização, MS Cap, tá saindo pra Três Lagoas. Saiu aí a metade do carro, mas tem o giro da sorte também, que sempre tá premiando Três Lagoas. Domingo, tem sorteio, hein? Então, aí perto da sua casa, certeza, mercearia, conveniência, a quitanda do seu Zé, a padaria da dona Maria, farmácia, todos eles estão aí com o adesivinho do MS Cap, vendendo aí os títulos de capitalização. Então, bora comprar. Eu compro, eu continuo insistindo, tenho fé que a minha hora vai chegar também. Títulos de capitalização MS Cap, o sorteio domingo, com transmissão ao vivo, aqui na sua TVC HD. Até domingo e boa sorte. Tchau. Tchau.